Bem na hora do almoço, uma família precisou ficar trancada dentro de casa porque estava sendo atacada por um enxame de abelhas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado no início da tarde de quinta-feira para socorrer uma família que tinha sido atacada por um enxame de abelhas. O ataque aconteceu na rua José Gonçalves Dias, no bairro Jardim Eldorado. O subtenente Alfonso explica como aconteceu o incidente envolvendo os insetos. A gente foi solicitado através do 93, um ataque de abelha, abelha Europa. E quando nós chegamos no local lá, tinha três pessoas, uma mulher e dois homens, dentro de uma residência lá. E as mesmas já tinham sido ferroadas por abelha. E aí a gente chegou lá e retiramos eles da casa, tiramos eles da casa lá de dentro, trouxemos para um lugar seguro e orientamos o pessoal, principalmente eles, para não voltarem até o período noturno, onde a gente consegue fazer o extermínio, porque à noite elas se juntam, né? De dia elas ficam alvoroçadas lá e fica impossibilitado de fazer esse extermínio. O ataque aconteceu bem na hora do almoço e três pessoas da mesma família correram para dentro dessa residência, onde permaneceram trancados até a chegada do corpo de bombeiros. Uma mulher de 53 anos que foi picada por esses insetos foi encaminhado para a UPA. O corpo de bombeiros irá retornar à noite para exterminar esses insetos. A casa foi isolada e a família só foi autorizada a retornar apenas à noite. O Kleber Bonifácio trabalha em uma obra bem próximo da região e viu o enxame em movimento. E logo após, ouviu a sirene das viaturas do corpo de bombeiros. De acordo com o subtenente Alfonso, de oito a dez chamadas por semana, são registradas no 5º Grupamento de Corpo de Bombeiros de Três Lagoas para exterminarem enxames de abelha. Eu acredito que são as queimadas, né? As queimadas que expulsam as abelhas da região de mato e elas vêm para a cidade, né? Elas procuram abrigo na cidade. As abelhas têm um papel fundamental na natureza. São essenciais para a manutenção da biodiversidade, a produção de alimentos, assumindo grande importância na manutenção da vida. E segundo o subtenente, somente em últimos casos elas são exterminadas. Quando elas estão alojadas em local fácil, de fácil retirada, a gente solicita aí um apicultor, né? O apicultor vai lá, ele retira, faz a retirada dessa abelha. Agora, quando é um lugar de difícil retirada aí, o apicultor não consegue fazer a retirada, aí infelizmente a gente tem que exterminar, né? A gente tem que exterminar através de fogo ou veneno mesmo.